Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha Que deijão o prapo, o prapo do mandelão Tira a sota da reta Parecendo nadadora, essa piranha da minha quebrada Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada É muita putaria, porque o pai já tá bolado Então para na lisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Para na lisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Para na lisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Para na lisa, para na lisa Para na lisa, me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tá lá embaixo Onde você tá, menina, zé ó, que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim Nunca mais achei Boquete assim Nunca mais achei Onde você tá, menina, zé ó, que quer saber Mais de 8 horas da manhã, tô chegando em causa dessas horas Oi Yuri, onde você tava No portão te esperando lá fora Primeiramente que eu tava na faca de Vênus Falei, não me deu louco de retalha Apenas pirada, sendo escove no Rossoni Que enganecemos na pistola Apenas pirada, sendo escove no Rossoni Que enganecemos na pistola Apenas pirada, sendo escove no Rossoni Que enganecemos na pistola Apenas pirada, sendo escove no Rossoni Apenas pirada, sendo escove no Rossoni Apenas pirada, sendo escove no Rossoni